Olá a todos! Bem-vindos a mais um vídeo informativo sobre saúde. Hoje, vamos falar sobre uma condição rara, mas importante, a granulomatose de Wigner. Esta é uma doença autoimune que afeta principalmente as vias respiratórias e os rins. Vamos explorar o que é a granulomatose de Wigner, seus sintomas, causas, diagnóstico e opções de tratamento. Fiquem ligados para obter informações valiosas. Granulomatose de Wigner, o que é? A granulomatose de Wigner, também conhecida como granulomatose com polangiite, GPA, é uma doença autoimune rara que afeta os vasos sanguíneos e órgãos vitais, como os pulmões e os rins. Nesta condição, o sistema imunológico ataca erroneamente o próprio corpo, causando inflamação crônica. Isso pode levar à formação de granulomas, que são aglomerados de células inflamatórias. Sintomas Os sintomas da granulomatose de Wigner podem variar de leves a graves e incluem problemas respiratórios, tosse, falta de ar, dor no peito e sangramento nasal são comuns devido à inflamação nas vias respiratórias. Rins afetados, insuficiência renal, sangue na urina e pressão alta podem ocorrer devido à inflamação nos rins. Sintomas gerais, febre, fadiga, perda de peso e dores articulares são frequentes. Outros órgãos afetados, embora mais raro, a GPA pode afetar olhos, ouvidos. Pele e nervos Causas A causa exata da granulomatose de Wigner ainda é desconhecida. Sabe-se que a predisposição genética e fatores ambientais desempenham um papel importante no desenvolvimento da doença. Além disso, acredita-se que infecções virais e bacterianas prévias possam desencadear a resposta autoimune. Diagnóstico O diagnóstico da GPA pode ser um desafio, pois os sintomas se sobrepõem a outras condições. Os médicos utilizam uma combinação de exames de sangue, análise de urina, radiografias e biópsias para determinar o diagnóstico. A detecção de anticorpos específicos, como o ANCA, é frequentemente indicativa da doença. Tratamento O tratamento da granulomatose de Wigner visa controlar a inflamação e suprimir a resposta autoimune. Isso geralmente envolve o uso de medicamentos imunossupressores, como corticosteroides e agentes imunossupressores mais específicos. Em casos graves, a terapia imunobiológica pode ser recomendada. A cirurgia também pode ser necessária em algumas situações. Conclusão A granulomatose de Wigner é uma condição desafiadora, mas com o tratamento adequado. Muitos pacientes podem gerenciar seus sintomas e levar uma vida ativa. Se você ou alguém que conhece apresenta sintomas semelhantes aos mencionados, consulte um profissional de saúde. Ficar atento aos sinais e obter um diagnóstico precoce é essencial. Esperamos que este vídeo tenha fornecido informações valiosas sobre a granulomatose de Wigner. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um like, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdo informativo. Até a próxima e cuidem-se!